Um homem de 46 anos morreu atropelado na rodovia MG447 que liga Cataguases a Miraí na zona da mata. O acidente aconteceu no sábado à noite. O motorista do carro contou aos policiais que seguia normalmente e não viu ninguém na pista. Aí ele parou quando escutou o barulho. Em seguida, o homem ligou para a PM. A vítima foi encontrada já sem vida pela equipe de emergência do SAMU. O carro ficou com a lateral dianteira e o parabriso e o vidro de uma janela destruídos. Além de perder um retrovisor, segundo a polícia, o motorista estava com a documentação em dia. O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Instituto Médico Legal de Cataguases.